Nós vamos voltar agora ao vivo com a repórter Samara Bastos, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu e traz mais informações agora. É com você, Samara. Oi, César. Olha só que imagem bonita. Essa é uma mulher, são dois pacientes que estão tendo alta. Essa é a mulher, ela tem 61 anos, está tendo alta aqui do Hospital de Campanha do Pacaembu. Ela ainda sai com suporte de oxigênio, mas já está bem agradecida, muito feliz. Eles tocam o sininho, vou pedir para o Thiago mostrar de novo. Agora vai sair o último paciente, então, é um homem de 55 anos. É rotina isso, quando um paciente tem alta, tocar esse sininho, justamente, né, dizendo que conseguiu ter, vencer a luta aí contra a Covid-19. Os dois pacientes já vão para casa, não precisaram ser transferidos para outros hospitais. Eles irão para casa, a mulher, como eu já falei, saiu com o suporte de oxigênio, mas o homem não, e sai na cadeira de roda por uma questão de segurança até chegarem o carro. E esse corredor todo que a gente vê aqui, César, são de profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da saúde que trabalharam aqui nesses quase três meses no Hospital de Campanha do Pacaembu. Então, essa despedida bonita, com dois pacientes, os dois últimos pacientes aqui, tendo a alta, indo, enfim, para casa. E olha a festa aqui dos profissionais. Todos muito agradecidos e muito felizes pela missão que conseguiram completar aqui no Hospital de Campanha. César.